O Ministério Público Federal investiga se houve crime ambiental em uma obra feita pela Prefeitura do Rio de Janeiro na Praia da Barra da Tijuca. No projeto foi colocado concreto abaixo da areia. Vamos até lá com o repórter Filipe Figueira para entender esse caso. Boa noite, Filipe. Esse tipo de intervenção foi criticada por especialistas, correto? Boa noite, Gustavo e Rafael. Boa noite a todos que acompanham o Jornal da Record News. Pois é, especialistas de universidades aqui do Rio de Janeiro fizeram um abaixo-assinado contra a obra. O documento aponta que a modificação pode causar danos à praia no futuro. Na última sexta-feira, a Procuradoria solicitou a retirada do material à Prefeitura. O órgão também pediu que o contrato da obra seja anulado por falta de estudos técnicos que comprovem a eficácia do método. O objetivo da intervenção é conter os efeitos das ressacas no calçadão e nos quiosques da região. O município chegou a emitir uma licença ambiental, mas somente um mês depois da obra. Segundo o Ministério Público, a autorização seria insuficiente. A Prefeitura afirmou que irá responder à Procuradoria dentro do prazo. Eu volto com vocês, Gustavo e Rafael.